Fala internautas do Brasil e do Mundo, eu sou o Felipe e bem-vindos de volta ao Encena a Melhor Cena. É isso aí, eu sou o Cristiano e no dia de hoje, nesse vídeo, falaremos sobre as primeiras impressões, né Felipe? De The Flash, um filme que está com expectativa bem alta aí ao redor do mundo e com nós, com a gente, no Cidade Diferente. É isso mesmo pessoal, o The Flash já foi exibido na CinemaCon 2023 e já saiu algumas impressões do filme no Twitter, então a gente vai ler aqui algumas dessas impressões e comentar o que a gente acha sobre cada uma, né Cris? Exatamente, vamos ver aí a opinião que foi divulgada nessa semana, no dia 25 foi a exibição do filme na CinemaCon e alguns especialistas ali, críticos de cinema, registraram aí suas primeiras impressões do filme. Nós vamos analisar pelo menos algumas e afinal falar a nossa opinião, a nossa expectativa do filme. É isso aí, então a gente selecionou algumas, tá, porque sim, muitas impressões avançadas, tá, tá? A primeira que a gente vai falar aqui é do Rob Case, do Spoon Rat, tá? E ele coloca a seguinte, Acabei de assistir The Flash na CinemaCon, o filme tem algumas coisas que você não vai acreditar e mostra muito mais dos poderes de Barry Allen. É de fato um dos melhores da DC e se encaixa perfeitamente como uma fonte entre as antigas e novas franquias do DC-1. É também o filme mais engraçado da DC. Muito bem, eu vou comentar aqui a impressão de Chris Heiner, do GameSpot. Ele fala o seguinte, Não sei o que dizer além de The Flash entrega mais do que eu esperava. A atuação está além de ótima. Olha só, pessoal. Keaton oferece tudo o que você deseja. Supergirl, é minha nova super heroína favorita? Estou genuinamente chocado que esse filme atenda e supere o hype. Eu nunca esperei isso. Isso aí. E o Eric Davis aí do Fandango, ele disse o seguinte, The Flash é tremendo. Esqueça a DC. É sem dúvida um dos melhores filmes de super herois já feitos de todos os tempos. Narrativa criativa, sequências de ação fantásticas, ótimo elenco. Tantos detalhes nerds. Chorei no final. Tudo o que você deseja de um filme de super herói e muito mais. E aí ele completa a seguinte frase, Sinceramente estou chocado. É muito bom. Como um grande fã de De Volta para o Futuro, opa. Amo esse filme, Chris. De Volta para o Futuro. Um dos melhores filmes do mundo. Me agrada muito. Michael Keaton está incrível, como esperado. E esta é a melhor versão de Ezra Miller, como The Flash. Affleck também consegue alguns dos seus melhores momentos, como o Batman. Você acha que eu arraso. Eu estou crítico. O gado, hein, Chris? Muito bom. Eu estou ficando outra vez mais hypado com esse filme. E eu vou ver agora um outro comentário. do Humberto Gonzalez, do The Rap. Ele diz o seguinte. Acredite no hype. Filmes do Nolan à parte. The Flash é o maior filme da DC dos últimos 30 anos, que divide a mesma sala que Superman, de 78, e Batman, de 89. O filme abre novos caminhos incríveis para o cinema de super heróis e homenageia a tradição da DC dos anos anteriores. Eu fiquei contente que ele citou Nula, né? Volta, Nula. Volta, Nula. Volta, Nula. Saudades. Saudades. Mas está bem interessante aí. O pessoal está bem empolgado também aí. Ficou empolgado. As reações são bem positivas, né, Felipe, sobre o filme. Misturando com média, com ação. Nostalgia. Que estão aí aparecendo bastante nos trailers. Criatividade, né? É que a gente está vendo muitos desses filmes aí de super heróis. Às vezes fica mais do mesmo, né? E aí vem alguém e fala assim, não, o filme é criativo. Ou seja, opa, tem história boa, tem história emocionante, né? Eu acho importante isso, né? Todo filme, mesmo que seja um super herói, ter a construção ali do personagem, dos personagens, né? Dar espaço para eles, né? Construir a história deles ali. Para a gente poder até ter aquela coisa que, sabe? Assim, faz a gente se importar com um personagem, né, Cris? É, independente do gênero do filme, né? Tem que ter um roteiro decente, né? Tem que ter uma coesão ali no roteiro, nas linguagens que são utilizadas. Então, tudo que eu ouço até agora, o que eu ouvi até agora desse filme, é que está tudo muito bem feito. Foi de maneira cuidadosa elaborado o roteiro. O Andy Muschietti ali fez um trabalho bem feito para abordar e encerrar o Netherverse da melhor maneira possível para começar a nova DC no cinema e na televisão a partir de James Gunn, né? Você acha que o Ezra continuou aí? Então, ele foi bastante elogiado, né? Essas primeiras impressões da atuação dele, né? Que faz dois papéis ali, não foi fácil, trabalhou bastante. A gente sabe que teve problemas pessoais que ele acabou atravessando nos últimos tempos. Eu espero que ele continue, cara. Se der certo aí, que ele continue como personagem. E vamos ver. Tem muita novidade aí pela frente que nós ainda saberemos, né? Sobre o novo trabalho do James Gunn à frente aí como CEO aí dos filmes. Vira sério de animações. Eu estou empolgadaço, Pedro. Eu estou empolgadaço, assim. O cara citou De Volta para o Futuro e eu já fiquei... Sim, citou Nolan, né? Mesmo que ele não fale um pouquinho. O Nolan também, eu já fiquei... Opa! O Andy Muschietti fez um bom trabalho aí no It. Não sei se você chegou a assistir. Mas é um bom filme, assim. Se você não gosta muito de terror, né? É, a DC pegou o pessoal do suspense. É, pessoal, o Chris tem medinho, né? Estou louco, né? Você me quebra. O pessoal pegou os diretores do suspense, do terror e trouxeram aí para fazer filmes da DC, né? E, por enquanto, está dando certo, né, cara? Pelos últimos trabalhos aí que a gente está vendo. Foi bem legal mesmo. E a expectativa imita muito alta mesmo. Dia 15 de junho, pessoal. Não perca, hein? 15 de junho aí chega aos cinemas brasileiros o The Flash. Isso aí. E tem um dos comentários, outros que a gente não citou, que eu li, que o cara falou assim, ó. Fique longe dos spoilers. Vou assistir você mesmo. Então, ó. Fica a dica aí, né? Estou vendo aí alguns vídeos, aí o pessoal comentando também, na rede aí, que já está tendo alguns vazamentos do filme, não sei o quê. Então, ó. Fica longe disso para você não perder a experiência aí, porque parece que o filme promete, né? A Warner está bem confiante nesse filme aí, por isso. É. E ela investiu pesado nesse filme. Esse filme passou de 300 milhões, eu acho, de custo, né? Então, tem que ter um resultado muito bom para ela poder fechar aí essa fase. E eu também concordo. Nada de spoiler. Eu vou ficar longe da internet em relação a comentários, a possíveis vazamentos. A gente fala que vazou, mas às vezes nada disso. Só para ganhar hype, ganhar clique, né? O pessoal fica aí explorando tudo quanto é especulação. O pessoal gosta muito. É, então. Então, eu quero só ver o que é o Warner lançado de oficial. Então, lançou dois trailers oficialmente. Então, eu vou ver esses dois trailers e parar por aí e quero chegar no cinema e ser bem surpreendido. É, e antigamente era assim, né? Quer dizer, a gente ia ver o filme e cada um tirava a sua própria conclusão, né? Não é essa coisa ali, ah, não gostei do filme, porque lá no Rotten Tomatoes, tem 50% de aprovação do Espírito. É a sua própria opinião, né? Né, Cris? É, então. E como nós esperamos aqui... Isso, talvez você vai surpreender, né? É, então. Nós aqui, nós somos fãs. Então, eu quero ser surpreendido como fã. Então, eu quero assistir o filme tranquilão, ver lá o que vai me apresentar de novo. Acho que a Warner não vai fazer mais nenhum trailer novo, assim, com as cenas novas, até a estreia dele que está próxima. E eu acho que ela faz bem se fizer isso. Não mostra mais nada. Chega, já mostrou o que tinha que mostrar. Deixa a gente ser surpreendido. Estão dizendo que não tem cena pós-crédito nesse filme. É uma coisa fechada mesmo, mas vamos aguardar, né? 5 de junho nós veremos isso aí. É, eu estou muito empolgado para ver essa interação aí do Michael Keaton, do Ezra, né? E da Sasha ali, do trio, né? E como é que vai ser essa construção aí deles, essa interação aí. Está todo mundo falando bem, mas, sinceramente, eu estou muito ansioso para ver esse filme. Eu acho que eu nunca estive tão ansioso para ver um filme como eu estou para ver esse, sabia? Ah, The Flash é um projeto antigo da DC, né? Faz mais de uma década que está em construção, em ideia, engavetou, desengavetou. É um projeto antigo. E eu estou também ansioso para ver o Ben Affleck. Pela última vez, eu acho com o Batman, infelizmente, mas quero muito ver o Ben Affleck. Para mim, é um Batman incrível. achei maravilhoso o filme que ele participou e é uma pena que ele vai se despedir do papel, né? Só faltou o Cavio, né? É. O Cavio fica para... Peitoral nota 10 aí. É, exatamente. Mas é isso aí. É isso aí, galera. O nosso vídeo de hoje é para falar mesmo sobre a questão do The Flash. Deixe seus comentários, fala aí o que você achou dos trailers que você viu até agora, dos comentários que você viu na internet, nos jornais, enfim. Quais são as suas expectativas? Deixe aí nos comentários o que vocês estão esperando. Também não esquece, né, Cris, de deixar aquele like maroto para a gente aí, né? Compartilhar o vídeo com os amigos aí e a gente poder ir crescendo o canal e aos poucos ir construindo uma história aí junto com vocês, né? Porque, como a gente disse no nosso vídeo de apresentação, é um canal de fã para fã. É, exatamente. Exatamente isso. Então, na próxima semana, no próximo vídeo, nós falaremos de outro aspecto, de outro filme, né? Não vamos divulgar aqui agora. Fiquem atentos aí para a gente interagir com vocês. Então, pessoal, um forte abraço aí para vocês e até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Um abraço.